Nós temos uma última apresentação que é sobre a evolução do ensino pós-graduado e com a NEP, que é um trabalho conjunto em que participo mais diretamente o Manuel e eu, eu vou procurar ser simplesmente breve na apresentação, em primeiro lugar porque este trabalho já teve a oportunidade de ser apresentado num conjunto muito diverso de focos, quer em Portugal, quer fora de Portugal. Na verdade, o elemento adicional que esta apresentação traz é o tratamento que foi dado às entrevistas foram feitas, foram feitas entrevistas a professores, diretores de cursos de doutoramento e mestrado em economia de Portugal e, portanto, esse elemento é um elemento adicional que vai estar a esta apresentação. É preciso também notar, e aqui é um pouco o sumário da apresentação, mas é preciso notar que o estudo assentou em algumas escolhas, foram feitas algumas escolhas. Logo uma, à partida em que muitas vezes surge na discussão, em que quando falamos dos critérios, depois da economia, a discussão muitas vezes não se faz apenas centrada no mestrado e no doutoramento, mas é invitavelmente também contaminada por uma avaliação que temos acerca da própria licenciatura e quanto. Aqui o estudo não olhou para a licenciatura, não é preciso dizer isso, centrou-se nos cursos semestrales de doutoramento. Porquê? Porque o trabalho de investigação, este estudo particular em que serve um trabalho de investigação que é sobre a investigação em economia de Portugal, portanto, considerou-se que seriam os cursos semestrales de doutoramento que, de alguma forma, estavam mais próximos do que se pode ser considerado um trabalho de investigação, portanto, foi sobre isto que incidiu a análise. Outro acondicionante do estudo é que ele acabou por se restringir a um conjunto limitado de universidades. Inicialmente procurámos, de facto, ter um estudo muito mais exaustivo e isso mudou-se difícil, primeiro por questões de acesso à informação, isso foi, de facto, uma tarefa muito, muito dificultada, por fatores diversos e mesmo nas faculdades, nas universidades que depois foram objeto de uma análise mais aprofundada, a restrição a estas universidades que têm preso, a Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, a Faculdade de Economia do Porto, o ISEE, o IISCTE, resultou de mais de 70% das teses de doutoramento em economia de Portugal terem sido realizadas no ano destas universidades. Portanto, foi esse critério que nos levou a olhar até para este conjunto de escolas. Outro aspecto importante é que o estudo, este é um aspecto absolutamente central, nós procurámos, de alguma forma, verificar, testar, discutir o ensino, ou se importa esse trabalho, é que ao longo deste processo, portanto, desde os anos 80 para cá, se tem assistido a um afunilamento do ensino da economia. E por isso, porque esta era a nossa hipótese de partida, isso levou-nos a considerar apenas uma análise daquilo que é visto, é tipo, como a fileira, não é? Ou seja, os mestrados em economia e o doutoramento em economia. É claro, e esse provavelmente é um resultado, uma consequência do próprio afunilamento e da própria homogeneidade que encontramos nos mestrados em cursos de doutoramento em economia, é o surgimento de um conjunto diverso, variado, de propostas de ensino que convivem com os mestrados e os doutoramentos de economia nestas universidades. E, provavelmente, não é provavelmente, é com certeza. Se fôssemos fazer uma análise do número de alunos com cursos de mestrado e com doutoramentos, agora não numa visão escrita do que entendemos de mestrado e doutoramento em economia, mas numa visão mais ampla, concluiríamos que saiam muito mais graduados em mestrados e doutoramentos que têm um âmbito mais alargado do que aqueles que são os graduados de mestrados de economia e de doutoramento em economia. O trabalho que foi feito, olhando apenas para a fileira, procurou, por um lado, considerar aspectos da estrutura curricular e depois aspectos mais substantivos, em particular sobre a natureza dos programas, das disciplinas de microeconomia e macroeconomia, não apenas das disciplinas, mas do universo da microeconomia, do universo da macroeconomia e da bibliografia recomendável. Portanto, logo a partir de um primeiro exercício que, portanto, se revelou difícil, foi face a um conjunto diverso de disciplinas, como é que as categorizamos, como é que as classificamos, não é? E o que acabou por acontecer foi uma classificação entre aquilo que são vistas como disciplinas nucleares, as disciplinas nucleares são essencialmente as disciplinas dentro do universo da micro, da macro e dos métodos quantitativos e depois as outras disciplinas são vistas como disciplinas de especialização. É preciso dizer que esta consideração tem aqui algo que pode ser ilusório, não é? Que é, dentro das disciplinas vistas como disciplinas de especialização, há ainda várias disciplinas que, na verdade, têm vindo a resultar cada vez mais numa aplicação, por exemplo, da microeconomia em determinados domínios. É cada vez mais isso que acontece quando falamos de economia do ambiente, ou é isso que acontece quando falamos de economia do trabalho. E, portanto, é preciso ter isso em conta na leitura que aqui é feita. O que nós verificamos, olhando para os cursos de mestrado e depois para os cursos de doutoramento, é que nos cursos de mestrado o que nós encontramos é, de facto, uma concentração muito grande da estrutura curricular naquilo que é visto como disciplinas de mestrado. E, portanto, nos cursos de doutoramento o que nós encontramos é, de facto, uma concentração muito grande da estrutura curricular naquilo que é visto como disciplinas nucleares, não é? Ou que, muitas vezes, os nossos colegas designam com o core, não é? E é aqui a macro, a micro e a equonometria. E, portanto, o espaço que é dado à matéria de mais especialização em que, mesmo assim, como eu dava algo a dizer, é preciso ter cuidado na leitura que fazemos sobre isso, é, de facto, extremamente reduzido. O outro ponto do trabalho foi de olhar com algum detalhe para os programas das áreas da macroequonometria e da microequonometria, portanto, do universo da macroequonometria. Noto também aqui, um cuidado que temos que ter na análise, é claro que esta é uma análise que resultou da leitura dos programas destas disciplinas, as disciplinas dentro do universo da macroequonometria e dentro do universo da micro, não é? E, portanto, não é uma análise que tem em consideração o tempo de aula mais dedicado em determinadas matérias ou outras, não é? Ou a forma como essas matérias, de facto, são dadas, não é? Portanto, esses aspectos ficaram completamente fora da análise, portanto, a análise, de facto, sigiu-se à leitura dos programas das disciplinas. Mas, mesmo assim, há aqui um elemento que emerge e que é extremamente excelente. Quando nós olhamos para os cursos de mestrado em economia, em particular, contamos a considerar os programas das disciplinas de microeconomia, o que nós verificamos é que existe uma cristalização muito grande em torno de conjuntos de temáticas, não é? que fazem sempre parte da equipe, o pedido do consumidor, o pedido do produtor, a escolha em contexto de incerteza, as questões da informação, o moral e a seleção adversa, a teoria dos jogos e verificamos que isso se mantém exatamente nos cursos de doutoramento. Portanto, a questão é, a homogeneidade é enorme, não é? Entre as várias escolas, não é? Existe uma cristalização muito grande e o que se verifica, ou seja, se nós procurarmos qual é a diferença, então, entre o que se ensina ao nível do mestrado e o que se ensina ao nível do doutoramento, é no grau de sofisticação. Portanto, não sei, nomeadamente, no grau de técnica, a mobilização utilizada e o grau de sofisticação dessa mobilização é a diferença que se observa. Poderíamos dizer que é mais ou menos isso também que acontece no caso da macro. A macro parece, mesmo assim, um pouco mais diversa. Porquê? Porque a macro oferece mais espaço à política económica, não é? Portanto, aspectos que têm a ver com política económica e, portanto, isto oferece alguma diversidade, não é? Designadamente, quando vamos mais ao detalhe dos programas, verificados, mas isto são sempre exemplos muito particulares, não é? Portanto, na verdade, muitas vezes estamos a trabalhar sobre o nível individual, não é? Sobre o professor X, Y, Z, e em que verificamos que, em alguns casos, há colegas que, no contexto, por exemplo, da crise de 2007 e 2008, no caso das cirurgias da macroeconomia, tiveram preocupação de trazer aspectos sobre a discussão acerca da crise e das políticas para os seus próprios programas desta área, mas isso são sempre situações muito particulares. E, portanto, há aqui, de facto, uma grande dominância, em particular uma grande dominância que vem da teoria dos principais negócios, que vem da teoria racionais e que vem daquilo que nós chamamos os novos reinos, não é? Portanto, isso domina, absolutamente, o domínio da macroeconomia e, portanto, tão bem aqui o que nós unificamos é que a diferença entre curso de semestrado e curso de doutoramento é, novamente, o grau de sofisticação e de mobilização utilizada. O mesmo, quando olhamos para a biografia, não é? A biografia, aqui, a biografia da macroeconomia é muito mais diversa que a biografia da microeconomia. Um aspecto tão bem interessante é que a biografia da microeconomia é uma biografia sobre manuais, apenas, apenas manuais. A biografia da macroeconomia aponta vários artigos científicos e, portanto, é mais diversa desse ponto de vista, mas há um conjunto de obras de manuais que aparecem, não é? Como absolutamente dominantes e que aqui estão identificados. Bem, o passo seguinte tem a ver com o trabalho que foi feito de entrevistas e, portanto, este trabalho de entrevistas resultou, por um lado, de uma necessidade, não é? Uma vez que nós tivemos tantas dificuldades de reunir informação, verificarmos que teríamos mesmo que falar com ter conversas mais pessoais com pessoas, de fato, que tiveram uma intervenção direta, não é? Na construção destes cursos e, por isso, isso tornou-se quase uma necessidade. Por outro lado, para além deste elemento instrumental nas entrevistas, houve também um elemento substantivo que foi o de procurar entender melhor, perceber melhor, como é que os próprios viam estas questões, não é? E qual é que tinham sido, que elementos estratégicos é que estavam presentes nas opções de tomada e qual a natureza dessas mudanças de orientação. E, portanto, o que é que nós verificámos? Nós, portanto, há aqui uma análise feita por determinados períodos, não é? E há aqui mudanças importantes, não é? Portanto, a redução dos cursos de licenciatura, que há muito mais espaço para uma oferta de 10 graus, não é? É um elemento importante escultural. A questão do processo de bolonha, não é? E, portanto, depois da forma como o processo de bolonha é também aplicado ao nível do 2º e do 3º círculo, não é? E as questões que têm a ver com a acreditação, portanto, esses são elementos, não é? Que fazem parte deste contexto. Mas o que nós conseguimos identificar nas entrevistas é que há, essencialmente, dois mecanismos que funcionam como elementos explicativos, não é? Desta evolução. Um que identificámos como mecanismos de imitação ou de imitação, não é? Portanto, a ideia de que é preciso copiar de alguma forma, ou, pelo menos, alinharmos de acordo com aquilo que são vistas como as melhores práticas ao nível, por exemplo, das universidades estrangeiras, ou das universidades estrangeiras melhores e melhor classificadas, portanto, há aqui um processo de benchmarking, não é? Que é considerado um desenho dos cursos. Por outro lado, há também mecanismos que podemos ler mais como mecanismos de coerção, não é? Em particular, quanto se aponta para a questão da concorrência universitária, não é? Portanto, para a ideia de que não é possível afastarmos muito de um determinado cânon, porque isso pode induzir perda de estudantes, não é? E, portanto, esta é uma percepção interessante, não é? Porque é uma percepção interessante, não é? Porque é uma percepção interessante, porquê? Porque é uma percepção que coloca sempre estas pessoas como de uma perspectiva que não têm muito em conta, por exemplo, se nós olharmos para as dinâmicas da procura, que é a diferenciação do produto, não é? Portanto, parece que a questão da diferenciação do produto não aparece aqui como elemento motivacional, não é? Muito pelo contrário, o que pesa é a ideia de que temos todos que seguir um determinado cânon, porque se não seguimos esse cânon, não é? Arriscamos a perder a estudantes. E também com uma certa percepção que é feita acerca do mercado de trabalho, do que o mercado de trabalho procura. Eu estou a dizer percepção, porque muitas vezes é mesmo isto de que se trata, não se trata de análises muito aprofundadas, não é? sobre questões de empregabilidade, mas de uma percepção. E, por outro lado, também de aspectos que têm a ver com a acreditação e a avaliação institucional. Ou seja, a ideia de que não é possível também adotar outro modelo, porque os elementos da avaliação institucional e da acreditação, de alguma forma, obrigam a, assim, atingirmos a um determinado cânon. E, portanto, foram essas dinâmicas que nós detectámos, não é? E, portanto, o que se espalham aqui agora, nesta análise um pouco mais minuciosa, é claro que estes elementos imolativos, imitativos, como eu há pouco o referia, como agora eu o referia, prendem-se muito com esta dinâmica de obter um doutoramento fora, não é? E, particularmente, de ter um doutoramento nos Estados Unidos, não é? Portanto, das práticas que depois são trazidas, não é? Para o contexto local e que resultam dessa experiência de um doutoramento fora e, em muita particular, do doutoramento nos Estados Unidos. Isto acontece, claro, como nós tivemos a oportunidade de ver na discussão de ordem, e que se relaciona com a própria história da Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa, não é? E que cria, em Portugal, os primeiros programas de mestrado e doutoramento, muito à semelhança de produção dos programas dos Estados Unidos. E, portanto, de fato, isto acaba por criar uma dinâmica, não é? De, de alguma forma, de limitação e demulação por parte de outras escolas, não é? É preciso também entender que depois as escolas têm especificidades, têm a sua própria história, não é? Por exemplo, no caso do ISEG, não é? São também criados programas de mestrado na área da Economia e verifica-se também que esses programas têm, inicialmente, uma natureza distinta, por exemplo, um peso muito maior às áreas de desenvolvimento e de planeamento, mas que elas acabam por ser retiradas, não é? É também nesta década que se cria o mestrado na Economia na Faculdade de Economia do Porto. Aqui há uma dinâmica muito particular que tem a ver com a dificuldade de ter professores doutorados para garantir as orientações, não é? Depois, ao nível do doutoramento, e, portanto, isso vai explicar uma migração dessas pessoas, em particular para os Estados Unidos, para obter o doutoramento e também aparece aqui uma história de economia europeia A dinâmica que eu referia aprofunda-se, de fato, no período seguinte, portanto, o que nós verificamos no período seguinte é que, cada vez mais, os mestrados e os doutoramentos se restringem ao seu núcleo canónico, não é? E isto é muito particular se nós olharmos para alguns doutoramentos. Por exemplo, o caso do ISEG, inicialmente, ele aparece num figurino em que os alunos, especialmente os alunos de informação prévia em economia, que teriam que fazer um conjunto de disciplinas de mestrado que são indicadas, não é? E, portanto, há ainda muito um tipo de doutoramento que é um doutoramento em que a própria pessoa escolhe um tema de investigação e desenvolve-se também de investigação, portanto, não há claramente ainda esta estrutura curricular, mas é claro que é para aí que se caminha, até porque, como há pouco que estava a dizer, e aqui entra os tais elementos coercivos, as questões que têm a ver com a acreditação, com a avaliação institucional, é isso o homem, não é? E, em particular, por exemplo, o caso da história do programa de doutoramento do ISEG é, de facto, muito exemplificativa desta transição, não é? Portanto, em 2007 cria-se um programa doutoral que tem uma natureza muito heterogênea, na verdade, não é? Portanto, os alunos podem fazer um conjunto de cadernos de mestrado e, portanto, o programa doutoral centra-se fundamentalmente na sua dinâmica da investigação que se quer fazer, não é? Bem, em 2011, vamos dar uma forma, já tinham sido feitas alterações no mestrado de economia, em que o mestrado de economia, de facto, tinha uma estrutura curricular muito em torno do tipo de texto, como o Câmara, portanto, a micro ou macroeconometria. Conjuga-se já o programa doutoral com o programa de mestrado e, portanto, aquele conjunto de cadeiras avulsas que podiam ser naturezas diversas, não é? Por exemplo, se fosse o aluno chegava o ISCTE e queria fazer um tema de investigação que aproximava mais das áreas da sociologia económica, as cadeiras que me deram propostas podiam ser cadeiras, por exemplo, da área da sociologia, não é? E, portanto, depois isso acaba, não é? Portanto, de facto, as cadeiras a fazer são cadeiras que estão presentes no mestrado de economia e depois, mais tarde, resultado da acreditação, não da acreditação, do processo da avaliação institucional e, em particular, do papel da A3ES, o que resulta, seguindo aquilo que foi o Conselho da Avaliação, é, de facto, um novo plano de estudos em que o programa de doutoramento em economia corresponde a um estrutura curricular, não é? De um ano e meio de cadeiras da área da micro ou macroeconometria e depois, um período de péssimo. E, portanto, em termos notas conclusivas, não é? É, de facto, o que nós aqui assistimos, ou seja, nós podemos de alguma forma dizer que a nossa hipótese de trabalho é corroborada, não é? Portanto, verificamos que há um afunilamento muito grande, não é? Há uma homogenização daquilo que são as estruturas curriculares, mas até dos próprios conteúdos programáticos e da bibliografia, não é? Portanto, isso é muito claro. E, portanto, isto resulta, no fundo, numa grande similitude, não é? Dos programas entre escolas diferentes e mesmo entre, e, portanto, como lá foi o que dizia, não é? Entre, ao nível de doutoramento, o que diferencia fundamentalmente não são os temas abordados, mas é o grau de investigação que se encontra. E, portanto, resulta daqui que há, de facto, uma ausência em termos pluralismo, pluralismo de teórico, não é? Que significa-se isso? De diversidade de metodologias de investigação e, portanto, esse é um outro, uma outra conclusão da nossa análise. É claro, como eu dizia, esta análise está uma forma viciada pelo nosso ponto de partida também. O nosso ponto de partida é não estar a só olhar para aquilo que é a fileira de economia. Voltando, por exemplo, ao caso do ISGT, o ISGT tem uma oferta enorme de mestrados na área de economia, de economia e políticas públicas, de economia social e solidária, não é? De mestrados na área dos estudos de sustentabilidade, não é? Estudos do mar, portanto, a oferta, não é? De mestrados, não é? Em áreas mais próximas, ou seja, podemos considerar mais da economia ou em áreas que fazem estabelecer uma conversação maior com outras disciplinas, é de facto muito grande, não é? E é aí que está a grande parte da procura de mestrados, não é? Pronto. Portanto, é preciso atender que esta nossa análise está, de alguma forma, comprometida, não é? Com este livro. E, portanto, das grandes tendências, o que é que se observa é isto? Ou seja, de um primeiro momento da década de 1890, que significa ainda uma grande variedade institucional, não é? Mas emergem estes processos de imitação e imulação, por um lado, e também por via da coerção e particular da concorrência, isso aprofunda-se, não é? E, de facto, depois com o processo de Bolonha, não é? E com as questões da acreditação, isso consolida-se. Obrigada. 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 Obrigada.